Olha só, você pode começar só com live, entende? Precisa fazer, gravar, editar, nananã. Você escolhe um dia, um horário que seja bom pra você. Quando eu comecei a fazer live, eu fazia de quarta-feira, oito e meia da noite. Era um inferno. Era filho me chamando, era comida no fogão queimando. Eu, Gabriel, cuida da comida. Ele queimava comida. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, qual é o melhor horário para o meu público? Mas aquilo virava uma tormenta na minha vida, entendeu? Eu falava, meu Deus, tá tudo errado. Peraí, qual que é o melhor horário pra mim? As crianças, o estilo do colégio é horário igual americano. Então entra às oito da manhã, sai às cinco da tarde. Ele falou, o melhor horário pra mim é na hora do almoço. A galera tá parada pra almoçar, ao invés de eu almoçar, eu vou ligar a câmera e vou fazer live. E eu mudei. No começo foi difícil, porque eu ficava assim, mas será? Será que alguém vai entrar? Será que eu não vou ligar a câmera e não vai aparecer ninguém pra assistir a minha live? Sabe esse tipo de coisa, né? E aí, enfim, hoje dá super certo. E a gente acabou de fazer uma live sábado, nove horas da manhã, sei lá. Eu não tenho ideia de quantas pessoas tinham ao vivo, porque eu tava aqui 100% concentrada em você. Mas se tinha uma pessoa lá e tinha, porque a Ju ligou, né? A Ju ligou, sim. E aí, enfim, foi o quê? Assim. Então minha sugestão é, comece o seu canal do YouTube fazendo live. Entende? Onde você tem audiência? Gia, eu tenho audiência no Instagram. Ou vou começar na fanpage. Ou você grava no YouTube, baixa e depois sobe na fanpage, entendeu? Mas no Instagram, você faz a live, ela some 24 horas. Entende? Ou você bota lá dois celulares, né? Um aqui fazendo na fanpage e o outro aqui fazendo no YouTube. Entende? Mas pra você otimizar. E aí você fala pra galera, ó, vai ter uma live no YouTube. Meu link tá lá na bio. Vai lá, vou responder as perguntas ao vivo. Você pede pras pessoas que já te conhecem, tem audiência. E aí, o Helder dá com saladas pra divulgar que vai ter a live. Que você vai falar sobre esse tema. Entende? O que você pensa? Eu vou fazer. É? Eu vou fazer agora. Eu encerro esse vídeo, a vida como ela é com o Sara. Bem, em bastidores da live. Porque nós vamos fazer a live dela agora, tá bom? Tchau. Vamos lá?